Fala pessoal, hoje vamos aí pra mais um vídeo, gente Dessa vez trazendo a maior venta de trapa na cara da América Latina Incluindo os alfos que saem do mundo, meu amigo É o Face Slap Show, galera Oi, pra quem não tem tamanha pujança no inglês quanto a minha pessoa Face Slap significa bordoeta na face da criatura Causando assim danos à integridade do sistema nervoso, esqueça E já veja aí o dono do evento, pessoal Mamabrito, que com esse evento está fazendo aí balançar mais cérebro Do que o neurocirurgião com mal de pátio, não esqueça E veja quem está presente no evento, pessoal A famigerada Arlequina, galera Olha que Arlequina é mais bem apessoada, diga-se de passagem Agora vem a mulher gato aí, meu amigo A mulher gato que é bem gata E também temos a ilustre presença de Cemitério de Coxinha Nos presenteando aí com toda a sua plenitude Mas vamos indo, galera E já vamos para o primeiro participante aí, meus amigos E o que é isso, gente? Trouxeram um Vick para o Aeroevento, é isso mesmo, galera? Isso é para a abelha mais alta que bunda de girafa, pessoal Vejo isso falando com ele, ó Ei, pega aqui o roliço Pegou no roliço? Sim Pegou mesmo? Peguei, sim É zoeira, pô Uma onda dessa aí, você tem que responder Lá ele Lá ele? Sim Porque aí você fica livre de ser zoado, beleza? Tudo dentro? Tudo dentro Lá ele, pô, se ligue E já temos aí o seu oponente O Djalma que vem subindo Dá um pisão ali E a formiga responde Oi, pera aí, pelada E observe a grande diferença e estatura das duas criaturas O Vick não me parece impressionado, pessoal Ele já viu camponeses maiores quando invadiu o condado de York City na Grã-Bretanha Vejo isso aí tranquilizando O nosso Jão falando Fique tranquilo Que o apelido dele é tapa de arranca-casca de navio Tá, valeu Beleza É o Ipiboli Para traduzir a força dele Tá, valeu Eles vão agora colocando os algodões nos ouvidos Que é pra na hora de levar as tapas não ficarem surdos E assim acabar a possibilidade, por exemplo, de jogar bingo O nome do Vick é Kamikaze, galera Um nome que não inspira muito tranquilidade ao oponente, diga-se de passagem E vê esse irmão aqui atrás, ó Ele ama tapas um pouco demais para o seu próprio bem Veja que na iminência dos tapas ele já fica com a cara de tarado quando apaga a luz do parque Veja que Djalma chacoalha a cabeça Os piolhos se segura como pode, gente Estão revendo se a estrutura é realmente segura para sediar a próxima assembleia do movimento dos piolhos sem teto E veja o Vick falando Isso é a cabeça dele bater Oi? Isso é a cabeça dele bater na mesa e quebrar Porra nenhuma, rapaz Essa mesa não quebra assim, não Temos ótimos marceneiros Pode dar-lhe sem medo E é chegada a hora, pessoal Vick já começa a medir a distância ali E veja que ele traz o braço do próprio eixo do corpo A tapa dele é em linha reta, meu amigo Lá vai ele É isso, meu pai Meu amigo, a tapa foi tão forte Que antes de cair ele apenas faz uma referência e reconhecimento à tapa E se deixou levar esperando com gratidão seu primeiro dia na vida eterna Olha essa tapa que Djalma levou, meu amigo Agora o nome dele vai ser só o DJ Porque a alma já foi embora E olha a alegria genuína de Arlequina falando MISERAAA Gente, a tapa foi tão forte que fez ele até checar se o Tic Wink tava no lugar ainda, meu amigo, esqueça E os jovens fazem uma contagem É justo, né? Porque se uma pessoa está de bruxos no chão Tendo alucinações devido ao trauma cerebral O qual fez perder as capacidades motoras Vendo a vida passar desde os seus olhos Pode levantar em qualquer momento, né? Mas não teve jeito e foi decretada a vitória do Vick E aí, meu amigo E veja que o seu corrido está levando ele e falando Tá bem aí, irmão? Tem sorvete aqui embaixo, eu vi Aqui tem sorvete Assim fica difícil Mas vamos para a próxima disputa aí, meus amigos Dessa vez no universo é menino, viu, pessoal Lá vem a primeira combatente, Paula Pedrita aí, galera Com o seu estilo boneco em milha Ela é parruda, viu, galera E para enfrentar a mesma aí, temos a Sil, gente Vindo aí bem confiante, viu, pessoal Vejo isso falando, ó Chega mais aqui as duas Eps, olha aí Vamos ter cuidado na hora para falecer uma outra Sem tirar a vida, se possível E a Alerquina ficou triste com essa parte, né? Elas vão colocando algodão no ouvido E o que é isso, meu pai? Sil que não é boba nem nada, viu, gente Colocou foi logo o chumaço todo Afim de amortecer a tapa recebida, esqueça E é ela quem vai dar a primeira tapa Lá vai ela se preparando E o carro, gente Oi Me parece ter causado pouco dano contra o elemento pedra, esqueça E o brother que gosta de tapa um pouco mais do que para o seu próprio bem Pensando aí, ó Hum, é isso aí, pô É isso que eu quero Mas agora é a vez da nossa Pedrita Meu amigo, lembrando que Pedrita da família Flint Queixosa mais forte, Vingador da caverna do dragão Carrega o cavalo voando É ele quem tem as asas Olha o tamanho do chumaço, gente Parece que o Zé Gotinha fez o cocôzinho e colocou ali, viu E veja a Alerquina Ela já pode escutar o doce som das lesões cerebrais pela manhã Lá vai a Pedrita calubrando a bazuca Lá vai a Luka e os meus pães Gente, essa tapa foi tão forte Que fez a cera aí de ouvido para o outro pessoal Até o chumaço se suicidou Veja ódio do chumaço, ó E a criatura que gosta de tapa um pouco a mais pensando Eita, essa foi tá boa E a Alerquina toda vez que der nocaute Ela fica toda sonhadinha E agora é a vez de sil de novo pessoal Dessa vez já não tão entusiasmada Pois tá percebendo a desproporcialidade Entre as duas tapas executadas Vai passando o magnésio pensando Que talvez a sua última memória da terra Se esfrega no pó de giz das mãos Sendo que para a sala Ela vieram esfregar logo toda a sua face Tá se preparando Lá vai a Luka isso, meu pai É meu amigo Dessa vez a dedona deslocada No eixo de pedrita ali, né galera Só que agora é a vez dela E o pior é que quando leva a tapa A gente fica com mais raiva Do que o dragão tentando apagar a vela de aniversário Agora vai a pedrita calibrando a bazuca E veja isso, gente Ela vai colocar até a flexão das pernas E a rotação do quadril No somatório final da equação de força Produzida pela tapa Lá vai ela e o Kajusson ganhou o pai Desliga o de toda criatura Que realiza o mergulho no seco sentado E o que é isso, gente Ela mesmo tendo a sua capacidade cognitiva afetada Age com perseverança Vai ficar em pé de novo, meu amigo Não é possível, galera E ainda tem força para buscar o seu roliço Isso que eu chamo de resiliência Pessoal Ela deve ter uma tapa na manga aí pro final Porque se eu avaliar Ela acabou causando um total de zero dano a sua oponente Lá vai ela e viste, gente Me parece que Pedrita até se sentiu melhor Depois dessa tapa Ao invés do contrário Para o revés da sua oponente, viu E lá vai Pedrita de novo aí, meu amigo Eu não quero nem ver mais, pessoal Vai se preparando mais uma vez E o Kajusson, meu pai Mais uma vez tirou o pinto da boia Que vai esvaziando gradativamente E a criatura que eu achei de tapa Talvez um pouco mais do que o razoável Pensando, ó É disso que eu tô falando, papai É, meu amigo Vamos para a próxima aí O que é isso, gente? Ela levantou de novo, meu amigo Não é possível? Pessoal Acho que ela gastou todos os pontos da boneca Na barra de saúde E zero na força Não se esqueça Mas não teve jeito, gente Os juiz utilizou da sensateza Em sério de combate aí, meus amigos Ainda bem, né, pessoal? Esqueça, turma Vamos para a próxima, galera E já temos o próximo desafiante aí, meus amigos O famigerado Marcão, pessoal Vem subindo as escadas aí Com seu cabelo vermelho Que também pode ser utilizado Para a prática do esporte Conhecido como o rapel E agora já está vindo O seu oponente O inoxidável Everson aí, né, gente? Vamos para o Paroíba Para ver quem vai dar a primeira tapa E o Everson ganhou, galera Mas ele escolheu dar a primeira tapa Para o Marcão aí, pessoal Como assim, gente? Acredito que ele quer utilizar Da raiva para aumentar A potência do seu golpe Meu amigo O problema dessa tática É você não ter a chance De ter a sua tapa Devido ao seu falecimento prévio, galera Lá vai o Marcão Se preparando Lá vai ele E o Caíso, meu pai Meu amigo Essa tapa foi tão forte Que fez ele voltar no tempo 27 anos no calendário Mas esqueça Olha, só pode dizer uma coisa, viu? Marcão deixou o Marcão na cara dele Veja que mais um Que ao falecer Fez a referência Da mãe abordoeida Recebida como último ato Usando de atingir o sangue lá Em uma viagem transcendental Através de Nirvana E observe que durante a queda Alguém pergunta a ele Qual a nota para esse tapa De 0 a 5 E ele responde, galera Ele tentou levantar Mas na hora Forçou demais Devido à força centrívida Causada pela audação No seu cérebro Que falou mais alto E já vamos para a próxima luta Lá vem o nosso participante O Henrique Aí o Caíso, meu pai Trouxeram a mistura de Aquaman Com Hellboy, meu amigo Veja que a criatura Goste de tapa um pouco de mais Para o seu bem Chega de um tique nervoso Meu amigo Oi Eu não queria dar a mesma chave Que esse guerreiro No campeonato de confeitaria Para ver quem faz o melhor bolo Quanto mais o campeonato Tapa na cara Esqueça E o que é isso, gente? Não é possível Parece que está alguém Procurando treta com ele ali, pessoal Meu amigo Quem será esse digaçado? Só pode ser um monstro O cabra Esqueça Vamos ver, Yoshi Não é possível Salsicha de Scooby-Doo É você, meu amigo Ah, não, gente Ele está ali Para separar Esqueça Meu amigo Eu queria que ele Para o tratou Com palito de dente Mas já chega, galera Para separar ali A treta dele Com o seu oponente O Inipico Leva o Bodão Aí, pessoal Esqueça, meu amigo Bodão que levantou Uma moto Na pesagem Aí, galera O homem é brabo E veja que eu me falando Me esmagar ele E vai começar, galera Olha, essa Pega fogo, gente Henrique Aquaman Ganhou o Pago Aí, pessoal É porque Quando ele bota o dedo Não dá nem para saber Se é um ou dois Lá, ele, meu amigo Ele vai se preparando E o que é isso, gente Meu amigo Se ele abaixa Mais um pouquinho A preparação É capaz de jogar A terra na criatura Lá vai ele E o que é isso, meu pai Essa sou mais que milho Quando quebra o graveto Que é dentro da fogueira De São João Esqueça E agora É bem de Bodão Aí, pro pessoal Lá vai ele preparando É um, é dois E o que é isso, meu pai Essa bordoeda Fez ele ficar mais tonto Que receber o caso De tartaruga vermelho No Mario Kart Esqueça Mas ele resistiu Bem aí, gente Ainda demonstra alegria Talvez assim Deitando causar Atmidação ao oponente Também é um jogo Psicológico Se você parar para analisar Lá vai ele Para a preparação Vai jogar a tapa E o que é isso No meu pai Ó, pessoal Analisando friamente Não me parece ter causado O tamanho do dano O que é isso O que é isso O que é isso Meu amigo O problema é que Quando o no no catéu Só sobra a raiva Para o próximo oponente Acrescer a adequação Final de forças Agora é bem de Bodão Pessoal Vai se preparando Lá vai ele Caiu O meu pai A tapa fez ele Ficar mais perdido Que Curupira Fazendo um walkie Do Michael Jackson E veja o que diria Tony Ramos Sobre essa tapa Essa tapa Foi muito bonita E talvez o Pato Dões O que ele iria falar E Mariana Gabriela O que diria sobre isso Hoje Continu de frente Com o Gabi Nós vimos Essa tapa Muito maravilhosa A maior tapa Do Brasil E do mundo Ele vai tentando Se levantar ali Mas acaba fazendo Passos de Birkin Dance E deu ruim para ele Aí pessoal Mas já de resto Meu amigo Vitória de Botão Aí pessoal Esqueça tudo Mas vamos indo galera Vem cachorro Vem cachorro Vem cachorro Vem cachorro Isso Bibiu bonito Maravilhoso Ele fez direitinho O que o papai pediu Na primeira ditativa Esqueça Porque ele é bonito Fofinho Também um cachorro Tão lindo E ficamos com mais um vídeo Aí pessoal Espero que tenham gostado Galera Bibiu O que você achou Desse evento de tapas Meu filho Me diga o que você achou Desse evento Você achou Que esse evento É cair num petisco Agora É tudo bem É tudo bem Né O que você está falando Quem sou eu pode ser o contrário Pera aí Com outra vez Já trouxe o petisco Meu filho Mas vamos ver Se você mereceu Esse petisco Fazendo um grande truque Para a galera Vamos lá Senta Dá patinha E deita Bibiu Isso meu filho Maravilhoso Toma o seu petisco Você é muito inteligente Meu filho Vai comer o seu petisco Você merece Enquanto o Lobito Comeu seu petisco Já me antece E trouxe a sua comida Para realizar o quadro Mais esperado Esse canal principalmente por ele É o quadro Será que o Lobinho vai comer Galera Vamos ver se ele já terminou o petisco Já terminou o petisco Meu filho E ameneve só o João Dessa vez eu trouxe um pedacinho de milho Para ver se ele come Galera O que vocês acham É hora de fazer as apostas Mãos amigos Será que ele vai comer um pedacinho de milho Gente É agora pessoal Olha o que eu tenho aqui rapaz O milho maravilhoso Isso que eu chamo de milho Olha esse milhinho aqui Rapaz Vou lhe dizer uma coisa Além de nos alimentar Também significa Parte do São João A gente só lembra de São João Quando vê o milho desse assim Eu não sei se o meu Vai querer comer milho Não sei né Vamos ver meu filho Olha só que milho maravilhoso Quer comer meu filho O milho quer comer Vamos ver Olha ele lambeu 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 E traçou o milho Sem medo galera Esqueça Mais uma vez Está nas bilhões 757,345 Elevado ao quadrado Dividido pela hipótese No uso do seno Do cérebro do Gepetto De coisas que o Lopinum Come no mundo Galera Esqueça Olha meu filho Eu trouxe mais uma Você gosta de milho Então coma mais uma Meu filho Esqueça E no mais é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço galera Valeu Tome 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 Bordou ele Não adianta se fazer Porque você vai falecer Tome 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 Na farofa E tome outra No pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta Tentar bater na minha Pelocei Nada é a mesma coisa E eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer A terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida